Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Estou de volta na área para fazer mais um vídeo para os caros senhores. Até um dia desse, o Vitória ia fazer um amistoso com o Vasco, só que não rolou. Até ontem ia fazer um amistoso com a Amazônia ou Manaus. Agora, Léo Santiago falou no canal dele, que o Vitória vai fazer um amistoso com Bahia de Feira sábado no Barradão, talvez seja às 4 horas da tarde, transmitido pela TV Vitória. Então, os torcedores do Vitória vão poder acompanhar Bahia de Feira e Vitória pela TV Vitória. Vai ser uma boa para os jogadores se entrosarem, para o torcedor ver os jogadores em ação. Então, vai ser legal para ambas partes. E aí galera, quem vocês preferirem enfrentar o Bahia de Feira, o Amazonas, quem mais? O Vasco? Eu acho que o Vasco correu, mas está confirmado. Bahia de Feira e Vitória sábado. O Bahia de Feira, que também vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então galera, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like, se inscreva. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui, fica na paz.